É isso pessoal, a ajuda, a fêmea foi embora hein, queimou primeiro, o Judão ali agora, Chiquinho acaba de colocar fogo novamente no outro, o Judá, que tinha apagado, e agora vamos ver, vamos ver se o bicho vai embora, é tradição aqui de Paramirim, é tradição da Bahia, sabe galera, agora vai, agora vai, corre Chiquinho, corre! Tá recheado de bomba, tá recheado, e agora o foguinho tá subindo, tá subindo, daqui a pouco vai ter o primeiro tiro, e todo mundo aqui é apreensivo ó, todo mundo apreensivo, é cultura, é tradição, é malhação do Judá hein, você que nunca viu, veja aí em primeira mão ó, isso aqui pessoal, é só na Bahia! Vem que tem, vem que tem, a malhação do Judá, vai estourar, vai estourar agora, corre menino, corre diabo, corre, cara aí! Estourou, e o fogo tava continuando, o menino quis passar na beira, já pensou? Já tô rouco, já tô rouco, será que vai apagar de novo, será que vai apagar de novo? Sai de baixo Chiquinho, sai de baixo Chiquinho, sai de baixo menino, sai de baixo! Ele não quer ir embora não, ele falou que vai pirraçar, vai pirraçar ó, o donado, o donado, o ano passado foi do meio jeito, esse ano ele falou que você cair vai ajuda, mas eu vou ficar, ele tá aguentando hein! O fogo, o fogo não quer ir, não quer subir, tá lento, Chiquinho tá agoniando, tá agoniado, o homem tá agoniado, quer que o Judá vá embora, o Judá não quer ir! O pessoal tá rindo ali, bora Chiquinho, bora Chiquinho, faz uma reza aí, faz uma reza aí, vai! Ei moço! Faz uma reza aí pro homem, bora! Vai, reza aí, vai! Vai embora! Bora, 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 ajuda! ajuda ajuda tá álcool Chiquinho, tem álcool não? álcool, que álcool mas tá álcool? nada, o Júlio é da bepa o Júlio tá chumbado Chiquinho tá agoniado lá ó, Chiquinho, agora o outro também chegou aqui, Tonho do produto também tá agoniado, quer que o bicho vá embora Juan também tá, ó tá agoniado aqui também ó vai demorar mesmo é uma hora de queimada de Júlio o Júlio falou ó não teve nenhuma mulher com vontade de dançar porró com ele, então ele falou ó a peça não começa a peça não começa, você também tá com medo? ó gente, eu tô muito com medo o Júlio vai fazer tal BUM tá, com medo é vai Chiquinho ó é vai Chiquinho, é vai Chiquinho ó o tiro Chiquinho sai de bó cadê meu bó irmão ó meu Deus é vai o outro, é vai o outro, é vai o outro botou, botou fogo hein o rapaz tem coragem, o rapaz tem coragem o rapaz tem coragem o rapaz tem coragem agora vai embora, agora vai será que vai? e o povo tá tudo aqui apreensivo ó tudo apreensivo todo mundo apreensivo todo mundo quer que o Júlio vá embora mas o Júlio falou eu não vou não é minha hora não vou esperar mais um pouco vou querer dançar porró com o Lando Ramos aí agora dá cachaça com o Júlio é vai lá de novo ó agora tá tem que mandar um cientista da NASA aqui pra botar fogo nesse Júlio ninguém consegue pôr fogo no Júlio Chiquinho, cuidado Chiquinho tem bomba aí moço tem bomba aí agora vai, agora vai, agora vai, agora vai agora o Júlio vai embora ele vai, ele não vai ficar mais não tá indo embora, mais ação do Júlio agora pegou, agora pegou vamos ver, vamos ver tá recheado de bomba tá recheado de bomba é agora um dois três quatro cinco dez duzentos vixi vai apagar de novo vai apagar de novo o Júlio agora tá sem uma perna hein agora ele perdeu uma perna ele não pode ir embora mais tá sem uma perna hein o Júlio tá sem uma perna agora é preocupante chama o médico tá aleijado tá aleijado tá aleijado Chiquinho a culpa é do Chico aí ó Chiquinho tá agoniado ele tá agoniado ele quer beber o sangue do Júlio você tem que arrumar a boleta pro Júlio e vai ter forró e o Júlio não quer ir embora o Júlio tá nervoso tá nervoso bora Chiquinho bora Chiquinho bota fogo e tem bomba tem bomba tá tudo aí ó tá tudo aí esperando o final do Júlio mas o Júlio não quer ir não esse Júlio esse Júlio é do nada ele falou que queria dançar forró nenhuma mulher chamou ele tirou ele pra dança aí o Júlio tá nervoso o Júlio tá nervoso falou que só vai depois de uma hora e o Chiquinho continua aí agoniado ó Chiquinho tá agoniado vai querer colocar mais fogo no Júlio e tá pegando lá ó tá pegando hein tá pegando ó o foguinho lá ó o foguinho ó ó o foguinho tá aí menino tá pegando lá ó vai pegar vai pegar vai pegar o bicho vai pegar é a peça do Júlio é o traidor é o traidor Uuuuuh Leva a Chiquinha Tá todo mundo agoniado Aí, o texto aí não quer queimar não, viu? Bora, ajuda, pega fogo, queima, daqui a pouquinho lá do Ramos Agora vai, agora vai, agora vai Dentro de 5 minutinhos teremos Lando Ramos Logo após, Cacau Show! Agora vai, agora vai A agonia acabou O fogo chegou Daqui a pouquinho um porrozão com Lando Ramos Umbro Porroção completo Logo após teremos Cacau Show Apagou de novo Eita Apagou novamente É agonia hein É agonia demais Tá lá o homem queimando de novo, ó O juda, esse juda é traquinho, viu? Esse é... Não queimando não Vamos fazer a queimada de juda com forró, né irmão Bufou, 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 bufou Agora vai, agora vai Agora vai, agora vai, é a queimada de juda O juda cai embora Vai dando adeus ao juda Tá pegando fogo Vai embora, juda É agonia É agonia É agonia É agonia Agora teremos forró Arriba, pode soltar o som? É agonia Aí não, vamos passar o som aí não É agonia É agonia É agonia É agonia